Especificamente para você, querida amiga, você sabia que doar leite humano pode ajudar a salvar vidas? Pois é, se você estiver amamentando e quer saber como ser a doadora para o Banco de Leite Humano Marli Sarney, a gente vai mostrar a partir de agora como é fácil, rápido e você nem precisa sair de casa. Presta, portanto, muita atenção porque é muito séria essa questão. Aline Aragão, por favor, balança aí. Mães, vocês que têm aí leite em fartura, façam esse gesto de amor, porque doar leite humano é também um gesto de amor. Você pode salvar muitas criancinhas para falar sobre o assunto. Eu vou conversar com a Miriam Duarte, ela que é gerente do Banco de Leite Humano Marli Sarney. E é uma iniciativa importante, é sempre bom a gente estar levando para a sociedade a importância, né, que é o leite materno e a doação também. O aleitamento materno é super importante, salva vidas e a doação desse leite, que uma mulher que está amamentando, de repente tem sobra em casa, ela está amamentando seu bebê exclusivamente, e observa que ela tem realmente um leite excedente, uma sobra de 50 ml por dia, ela já pode ser doadora. Então não precisa ser aquela mulher que está jorrando leite como muitas pensam, né. Então a mulher pode realmente estar entrando em contato conosco, nós temos o telefone 991-915356, nós temos também o nosso Instagram, que é o Banco de Leite Marli Sarney, pode entrar em contato conosco pelo direct que a gente também responde e faz o cadastro dessa doadora, para ela ser realmente, ajudar outras crianças e salvar vidas. Míria, e é importante a gente levar essa mensagem que a doadora, ela não necessariamente precisa estar no Banco de Leite, depois que é feito esse cadastro, a doação, pode ser, o Banco de Leite vai pegar na casa da doadora. Isso, toda a doadora entra em contato conosco pelo telefone ou pelo Instagram, nós vamos fazer um cadastro com essa doadora, solicitar os exames que ela fez no pré-natal, ela não vai precisar fazer novos exames, e aí a gente vai fazer o cadastro, orientá-la, como vai ser feito o processo da ordenha, o processo do armazenamento em casa, e a gente vai levar esses frascos para ela já esterilizados, e onde ela vai realmente coletar esse leite. E semanalmente a gente vai buscar o leite na casa da doadora. Esse leite que chega para o Banco de Leite, como é que ele é distribuído? Pronto. O leite, quando chega aqui, o leite que a gente chama leite cru, a gente vai realmente organizar de acordo com, vai classificar esse leite, se ele é colostro, se ele é transição, se ele é um leite maduro, vai fazer o processo da pasteurização. Durante o processo da pasteurização, a gente vai identificar também o valor calórico do leite, acidez, algumas propriedades específicas do leite, para poder ser distribuído dentro da UTI no Natal, especificamente para o prematuro, do bebezinho que está precisando, urgente, especificamente para esse bebê prematuro. É muito comum, né, mães de primeira viagem, principalmente, dizer, ah, eu não tenho leite, eu não consigo amamentar, e muitas vezes é a questão da orientação, da pega correta, e o Banco de Leite faz todo esse papel também. Isso. O Banco de Leite, ele justamente faz esse atendimento em sala de manejo, para orientar as mulheres com dificuldade na amamentação. Então, às vezes a mulher acha que o bebê não está pegando corretamente no peito, ou está fazendo alguma ferida, como fissuras, e isso pode ser porque a pega do bebê no peito está sendo incorreta. Então a gente vem, a criança, a mãe vem com o bebê, para justamente a gente corrigir essa pega, orientar melhor e sair daqui amamentando. O importante é, pelo menos nos primeiros seis meses, estar realmente amamentando o seu bebê, e se possível, tender até dois anos ou mais.